É, o novo episódio aí do pós-jogo do Choque Rei, né, do São Paulo e Palmeiras aí que não acabou. E, mano, pra você ver como a parada tomou uma proporção realmente muito grande dessa vez, que veio o ex-jogador, veio o dirigente, veio tudo que deu, nossa, todo mundo quis, né, participar do rolo, né, todo mundo quer comentar, todo mundo quer falar pra caramba. E agora, né, dessa vez é o Hernanes, cara, ó. No fundo, eu acho que tudo é despeito e inveja do trabalho ímpar do Abel, que no Brasil foi o que disse a Leila. Obviamente que tem todo um contexto essa fala dela, ela fala basicamente que boa parte desses destratos em relação ao Abel, especialmente em relação a esse aí do Belmonte, é por inveja, né, e o Abel vem fazendo um grande trabalho. E aí não entra no negócio, ah, inveja do Palmeiras, não, daí cada um vê o que quer, mas que as pessoas gostariam de ter um Abel, ou pelo menos um trabalho igual do Abel, isso todo mundo queria. Você ia falar pra um São Paulinho, não, você não queria que seu time tivesse ganho nove títulos aí nos últimos três anos? O cara ia falar que não? Aí é foda, né, mas, ó, aqui foi um post do Sport TV e aqui do lado, ó, o Hernanes postou, ó, não, querida Leila, não é inveja, não. É que vocês caíram no conto do ganhador. Essa parte aqui me pegou muito. É muito difícil ganhar e permanecer humilde. Agora, eu não sei se ele tá fazendo esse comentário pra nós, né, pro Palmeiras, pra Leila, ou se ele tá fazendo pro próprio São Paulo lá atrás, porque, curiosamente, uma das pessoas que eu mais vi, que eu vi falando que realmente subiu na cabeça tal do Soberano, da Soberba de São Paulo lá atrás, foi o próprio Maurício Ramalho, que é o cara que trabalhava lá, que é um dos grandes responsáveis pela fase, muito campeando pro São Paulo, né, então, assim, ele tá falando aqui, ó, é muito difícil ganhar e permanecer humilde. Ele tá falando, talvez, deles mesmo, né, e tem muito disso do ser humano, né, às vezes, não sei se você já reparou isso, até saindo um pouquinho do futebol e indo um pouquinho pra vida, às vezes você pega ranço, né, como dizem aí, você pega, você meio que, assim, não gosta de uma pessoa, meio que não tem nem motivo, aí você vai ver a pessoa analisar, a pessoa é muito igual a você, né, Então, às vezes, você tá projetando, né, Hernandes, talvez projetando pra mesma parada que foi dele, né, foi deles. Vocês ganharam muito, parabéns ao trabalho de vocês, mas ganhar não dá o direito de vocês meter o bico onde não são chamados. Aí, Hernandes, aonde que é o bico que a gente tá metendo que não fomos chamados, se literalmente foi o presidente do São Paulo que foi morder microfone depois do jogo, sem ninguém perguntar, né. Querer apitar o jogo, querer mudar o futebol brasileiro, não dá. Coloque-se no lugar de vocês. Aí seria legal se ele colocasse aí aonde que o Palmeiras ensina, que aqui ele tá falando do Palmeiras, né, ele não tá falando do Abel da Lei, tá falando do Palmeiras. O jeito que ele falou aqui, ó, vocês caíram no conto e tal, isso aí tá jogando pro Palmeiras, ele tá falando da instituição, né, e aí é uma fala muito perigosa, que ele tá falando que a instituição, né, tá querendo mudar o futebol brasileiro. Quando? Você tem prova disso, né, ou você tá tirando a cabeça? Que achismo por achismo, meu parceiro, aí, falar até o papagaio fala, né. E continuem ganhando, se podem, arrogância, prepotência e esse jeito esnobe de ser, o povo não aguenta mais. Esnobe. São Paulo, não, São Paulino falando de ser esnobe, deve ser uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi na minha vida. Né, gente, olha, não sei quantos anos que vocês que estão me assistindo têm, eu tenho 34, vou fazer 34 anos, esse mês aqui, inclusive, podem mandar presente, tá? 34 anos esse mês aqui, e, cara, na minha vida, eu vivi minha adolescência com São Paulo ganhando tudo. Pô, São, 2004, 2005 ali, é, quer dizer, 2005, 6, 7, 8, né, eu era adolescente, ia na escola ainda, e, mano, pelo amor de Deus, os caras achavam que era o rei do mundo, né, você falava com São Paulino na época, na cabeça deles, é, nossa, né, tipo, inatingível a parada. Depois também foi só ladeira abaixo, mas, realmente, assim, falar de arrogância, prepotência e jeito esnobe, um São Paulino, pra quem viveu aquela época, soa muito estranho, cara, soa muito estranho mesmo, tá ligado, é muito bizarro mesmo, é, é tipo, daqui uns, uns anos aí, o Flamenguista falar que o, outro time aí, tá sendo, sendo soberbo, vocês estão se achando pra caramba, sendo que hoje, o Flamenguista, né, vive no mundo da lua, achando que o time também é pica pra caramba, né, só contextualizando, pra você que não viveu essa época, porque o São Paulo, meu Deus do céu, o que os caras achavam que mandavam no, no universo, era impressionante. Eu até separei aqui, pra gente ler os comentários, que eu, ele comentou no post do Sport TV, e aí a Globo Sport postou aqui, daí eu vou ler os comentários aqui, a Nayara já falou, foda-se, quem tem que aguentar não são vocês não, caralho. Aí, ó, esse, esse aí pegou o ódio do Palmeiras, depois de dizer que o São Paulo já era campeão paulista em 2022, chora mais baixo, se vocês não lembram ali, né, quando o São Paulo ganhou o primeiro jogo ali da final de 2020, 2022, né, que ganhou de 3x1, ele já postou que era campeão, e depois ainda falou, meteu o Miguel e falou que não sabia. Ele que jogou anos e anos aqui no futebol brasileiro, falou que não sabia, que era ir de volta. Ah, pra cima de mim, mano, você tá maluco, né? Não teve, não teve, tá, não teve nada na transmissão ali, aí já era campeão, e não sabia, pelo amor de Deus, né? Foi esse cara que profetizou o título do paulista de 22, de profeta comediante, Abel e Leila alugaram um triplex na cabeça dos tricas, Carminha e Abel choram, ninguém suporta mais, tanto vitimismo. Aham, tô vendo de quem que é vitimismo aqui. Estão criando uma narrativa que simplesmente não existe, Abel reclama como qualquer outro treinador. E os acontecem em todos os jogos, os caras, que é pra ser comentaristas imparcial, levando o clubismo dessa maneira, fica complicado, é que assim, o Hernandes também nem é comentarista, né? Acho que ninguém pegou ele pra comentar assim, né? Acho que ele comentou alguns jogos, mas não sei se foi muito bem, não. Mas ele comentou isso no próprio Insta, né? É, cadê aqui, ó? Parabéns, Hernandes, perfeita colocação, agora cuidado com a nota de repúdio e o processo. Todos temos que tolerar a arrogância e mal educação da comissão técnica do Palmeiras e do Abel Braga. Eu tô sabendo legal isso aqui. E a soberba dessa cidadã, da Leila Pereira, mas o mundo da voltas... Ó, cara, se tem alguém que sabe que o mundo da voltas, é o São Paulino, né? Porque o cara foi realmente de lá de cima, até passar por bons anos aí se lascando, né? Se ela estivesse no seu time, esse comentário seria diferente, né, clubista? É, se fosse o Abel, né, cara? Rapaz, chorar agora é fácil. Qual dos técnicos do Brasil nunca fez o mesmo? E os jogadores? É inveja sim, porque se fosse qualquer outro clube, ia ser de boa. Cara, e até a fala do Pedro Certezas esses dias, ele mostra muito isso, né? Se o Abel podia... Mano, o Abel podia espernear, podia dar pirueta, chutar microfone, chutar câmera, sabe? Subir lá na cabine de transmissão, pegar o microfone e gritar. Podia fazer tudo isso. Se ele não ganhasse nada, turma, não ia nem ligar. Agora, o que que acontece? O Abel, o Palmeiras, né, tá ganhando muita coisa, mano. Tá ganhando muita coisa. É, é um negócio surreal. A gente, como o Palmeiras, esse nunca imaginou viver tudo isso. E, óbvio, perde, normal, né? Ninguém ganha tudo, nem o Real Madrid ganha todos os títulos, todos os jogos, né? E quando você vai tão alto assim, o incômodo é muito maior, né? O incômodo é muito maior. Então, um ex-jogador aí como o Hernandes, que passou aquela vergonha em 22, né? Volta agora, passa vergonha de novo. E, cara, paciência, né? Você vê que todo mundo quer falar um pouquinho, quer dar aquela, né, tirar aquela casquinha pra se aparecer um pouquinho, né? Às vezes tá fora da mídia, tá querendo chamar atenção, às vezes quer trabalhar de comentarista, né? Então, vai lá, faz aquele comentário, mas, cara, é mais do mesmo, né? Realmente, o que a gente viu nessa semana em relação... Meu cachorro, cara, meu Deus do céu. O que a gente viu essa semana em relação a essa treta toda aqui, mano, todo mundo é clubista. Quase todo mundo é clubista. São Paulino, talvez, com um pouco mais de força, porque me assustou muito o lance de passarem tanto pano pro Belmonte que veio e cometeu um ato bizarro. Próprio presidente do São Paulo. Então, me assustou, porque eu esperava que, pelo menos, quando eu vi aquilo lá do Belmonte, eu falei, porra, agora a galera vai entender que a parada passou do ponto. Primeiro, São Paulino, que eu vi, fui comentar, já falou, não, não é bem assim. Eu falei, ah, mano, larguei. Aí, eu larguei mesmo, não tem jeito. Mas, é isso, né? Segue o baile. Comenta aí, deixa seu like, sua inscrição no canal é muito importante. Tamo junto.